Música Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta às 13 horas e 12 minutos do dia 31 de março de 2022, na sala 1809 do edifício Lúcio Costa, a sétima reunião extraordinária da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do dia 30 de março de 2022 e republicado neste dia 31 de março, tendo como ordem do dia a arguição pública do senhor José Antônio de Melo Portela Filho, em razão de sua indicação para conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa, pelo período de quatro anos, em substituição ao conselheiro senhor José Carlos dos Santos Araújo, conforme mensagem número 02 do Poder Executivo. item 2, discussão e votação do parecer à mensagem 02 de 2021, do Poder Executivo, que indica o senhor José Antônio de Melo Portela Filho, em substituição ao senhor José Carlos dos Santos Araújo, como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa. Inicialmente, gostaria de registrar a presença e saudar os nobres deputados aqui presentes, deputado Rosenberg Reis, deputado Eurico Júnior e deputado Luiz Paulo. Saudar também a presença do senhor José Antônio de Melo Portela Filho, funcionários desta Casa e demais presentes. Como consta no edital publicado, reitero que a mensagem 02 do Poder Executivo está sob minha relatoria, e é importante lembrar que primeiramente faremos a arguição do senhor José Antônio de Melo Portela Filho, sendo permitido a qualquer deputado fazer suas perguntas, e posteriormente será anunciado e colocado em votação o parecer à mensagem. Isto posto, passamos então, a partir deste momento, a arguição do senhor José Antônio de Melo Portela Filho. Boa tarde, José Antônio de Melo. É uma honra ter você aqui nessa comissão. Então, cumprindo um protocolo aqui, eu vou fazer duas perguntas, depois passo a palavra aos demais deputados, para que eles possam fazer as perguntas deles. Se eu entender necessário, eu complemento a arguição. Senhor José Antônio, embora tenhamos conhecimento do seu currículo, que foi apresentado, gostaria que o senhor fizesse um breve resumo da sua biografia e da sua experiência profissional. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou extremamente honrado do meu nome ter sido lembrado e eu ter sido convidado para ser conselheiro da Agência Reguladora de Serviços de Energia e Saneamento do Estado. Esse é um momento bastante importante, não só para essa agência, mas para todas as agências reguladoras no país, considerando a abertura do mercado, novos contratos que estão surgindo de concessões, então eu acho que a importância da agência é cada vez maior, notadamente aqui no Estado do Rio de Janeiro, por conta, e claro, para a Genersa, por conta do novo marco legal de saneamento e da nova lei do gás. Eu sou funcionário público de carreira, sou, desde 1978, sou formado em engenharia, fui engenheiro da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, aliás, sou até hoje engenheiro do metrô, e desempenhei as minhas atividades na Companhia do Metropolitano, posteriormente na Secretaria de Planejamento do Estado, que foi sucedida pela Secretaria de Controle e Gestão durante oito anos, e durante 12 anos eu estive na Secretaria de Obras do Estado. Portanto, eu tenho uma grande experiência em administração pública, gestão de contratos, obras de infraestrutura, grandes obras de infraestrutura. Perfeito. Recentemente, tivemos a concessão da CEDAI, uma ação de grande porte e relevância para o Estado do Rio de Janeiro. O senhor procurou ter ciência, conhecimento, se aprofundou nas cláusulas desse contrato? E, na sua visão, quais são os principais desafios dessa concessão e de que forma a agência reguladora, a Genersa, pode contribuir, pode atuar de forma fiscalizatória e também regulatória nesses termos contratuais? Eu não vou afirmar que eu estou profundamente conhecedor dos contratos. Eu conheço os contratos. É uma modalidade nova de concessão. Ela atende ao novo marco de saneamento. Eu acho que é um grande desafio para as concessionárias. Não é um desafio simples. É um contrato que tem estabelecido um sistema de metas, sistemas de indicadores de desempenho para avaliação dos serviços. Tem vultosos investimentos. Tem investimentos que têm que ser feitos em cinco anos. Quer dizer, é um contrato desafiador. Não só para as concessionárias, como para a agência que precisa fiscalizar, analisar, regular, acompanhar os contratos para desempenhar a sua função regulatória. Perfeito. Vou passar a palavra ao deputado Rosenberg Reis. Obrigado, presidente. Eu estou remoto. E pode cair a ligação. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero parabenizar o nosso presidente, que está presidindo essa comissão tão importante. Linha atentamente o currículo do nosso candidato ao cargo de conselheiro da Genersa, que é uma agência tão importante, que regulariza e que fiscaliza todo o fornecimento, seja água, energia, no estado do Rio de Janeiro. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, meu candidato José Antônio, sobre a questão da tarifa social que as igrejas e tempos religiosos, através das concessões novas, perderam. Então, eu quero pontuar esse assunto com o senhor. Sendo eleito hoje pela nossa comissão, passando a plenário, nós precisamos que o senhor se empenha nesse assunto, que é muito importante. Muitas igrejas, seja ela evangélicas ou católicas, estão ligando, cobrando esse assunto. Eu apreciei o currículo do senhor. O senhor, a altura, assumi esse cargo de conselheiro. E se minha internet caiu, eu queria que o presidente tenha o meu voto favorável. Pode responder. Com certeza, isso está registrado. Em sendo aprovado por essa comissão, certamente, eu irei olhar esse assunto detidamente na agência. Ok. Presidente, eu vou ficar aqui no link, mas, se cair, só pode conseguir o meu voto favorável? Sim. Está ok? Está ok? Mas eu vou ficar atento aqui. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Dando o prosseguimento à argüição, passo a palavra ao deputado Eurico Júnior. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, nosso grande deputado lá de Caxias, do nosso Estado. Primeiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado. Eu li, assim que cheguei, cheguei cedo, li o currículo todo que o secretário me passou, já tinha visto a Anpassan anteriormente, mas hoje pude completar. Eu fui prefeito de duas cidades do interior, Vassouras e Pati d'Alférez. E, recentemente, o meu filho hoje é o prefeito de Pati d'Alférez, recentemente, antes da concessão da SEDAI, da SEDAI, do Estado todo, e alguns municípios ainda não foram, caso de Vassouras, já teve a licitação, mas ainda não foi entregue, mas Pati d'Alférez e Miguel Pereira já foram, ficou no mesmo grupo da Barra, da Engá. O prefeito cuidava 100% do esgoto de todas as cidades, todos os prefeitos do interior cuidavam. Então, todo o esgoto era um problema muito sério que nós, prefeitos, tínhamos, era o lixo e o esgoto, principalmente. E, hoje, o esgoto passou a ser função da concessionária que ganhou o leilão. Vai ser uma coisa nova, na vida de todos os prefeitos do interior, de toda a cidade do interior. Vai ser uma coisa nova, haja vista que várias cidades pequenas têm um percentual pequeno de esgoto e, principalmente, de esgoto tratado. A mesma cidade, Pati d'Alférez, nós temos três estações só de tratamento pequenas, Miguel Pereira tem uma, Vassouras, nenhuma. Então, Paulo de Fronten, Mendes, aquela região toda da nossa lá. Vai ser uma nova, um novo olhar. A agência, o senhor, tem, assim, uma prática nisso de como a agência poderia, o senhor sendo membro, e, certamente, será, eu tenho certeza disso, pelo belíssimo currículo que nos foi apresentado aqui, como a agência poderia ajudar nessa nova concepção, não só a agência que ganhou, mas também, a agência não, a empresa que ganhou, como também os municípios na passagem dessa atribuição para a concessionária. Deputado, certamente, esses contratos estão sendo iniciados agora, todas as concessionárias têm metas a cumprir, e esses contratos têm que ser permanentemente acompanhados pela agência. A agência tem um corpo técnico competente, já vários concursados, e, certamente, a agência vai ter como uma das suas atividades dar apoio aos municípios, não só a partir de Ofedes, mas a todos os municípios na medida em que o município tiver necessidade de um acompanhamento mais a miúde por parte da agência. Eu não tenho a menor dúvida que esse trabalho terá que ser feito e terá que ser desenvolvido até para que o serviço seja bem prestado, não só pela concessionária, mas pela população ter um serviço melhor. Durante todos esses anos, a população, ela tem que ir, esgoto é prefeitura, água é sedai, luz é light, é serra e tal. E, se você hoje fizer, até mesmo, um levantamento, uma pesquisa junto à população dos municípios do interior, poucos, não chega a 10% o número de munícipes que vão dizer que agora o esgoto não é mais atribuição do município. Então, isso aí vai ser realmente uma coisa muito diferente do que sempre foi até aqui e os municípios vão precisar muito da agência nessa transição. Então, eu já, de antemão, sabendo que o senhor será, sem dúvida nenhuma, membro futuro da nossa agência estadual, eu pediria que o senhor olhe com carinho sobre isso, porque vai ser uma coisa muito importante para todos os municípios pequenos do nosso interior do estado do Rio de Janeiro. Deputado, com certeza, eu ainda não cheguei na agência, mas eu tenho a menor dúvida que esse serviço de divulgação, não só para a população de Partido de Oférez, ele tem que ser feito não só pela concessionária e acompanhado pela agência. É fundamental que a população conheça esses contratos que estão aí postos, os serviços e quem é responsável por quê. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não, não, muito obrigado, senhor presidente. Vou passar a palavra agora para que possa fazer a argüição do nome indicado para compor a Genersa. Deputado Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Primeiro aqui fazer um registro. Como eu vivo aqui em todas as comissões que pertenço ou participo, sempre prestigiando que o Estado faça concurso para o serviço público, o serviço público se extinguir, eu quero registrar que o senhor José Antônio de Mello Portela Filho é engenheiro mecânico, é meu colega de profissão, eu sou civil, ele é mecânico, e é funcionário do metrô. Se fosse uma argüição para a Agência Reguladora de Transportes, eu seguramente não faria nem nenhuma pergunta, porque a experiência dele é muito grande, como também é na área de infraestrutura, como também é na área de acompanhamento orçamentário, orçamentário, está dito aqui no seu currículo. Então, eu queria fazer só alguns registros. Primeiro, que o senhor é candidato a conselheiro, e a função da agência é mediar os conflitos entre poder concedente, as concessionárias e o usuário, e mediar os conflitos mediante os contratos de concessão. a agência não tem função executiva, mas de mediação. E o deputado Rosenberg Reis levantou uma questão que eu acho pertinente da tarifa social, que é uma grande preocupação que eu tenho. Não tarifa social da igreja, até porque quando ele fala igreja, o senhor ouça templo, porque igreja não é só evangélica e católica. Os templos de candomblé, de umbanda, templos budistas, enfim, de qualquer culto são templos. Mas minha preocupação grande com a tarifa social é com a população carente. essa é a grande preocupação, porque temos aqui uma CPI que eu faço parte sobre a supervia e um dos motes de instalação da CPI foi o reajuste tarifário. Infelizmente, os contratos de concessão estipulam um indicador de reajuste, que invariavelmente é o IGPM, mas poderia ser o IPCA. Em determinados momentos históricos, o IPCA é maior que o IGPM. Pouca coisa. E agora, depois da pandemia, tem uma boca de jacaré enorme, porque o IGPM disparou e o IPCA ficou. Para mim, está tudo errado. E aí vai a pergunta. Para se dimensionar a tarifa, sem considerar o poder aquisitivo do usuário, a gente vai chegar sempre em passes. Então, a primeira pergunta. Se o senhor tem a sensibilidade ou conhece algum trabalho técnico na área de saneamento, não na área de transporte, em que a tarifa social esteja diretamente articulada ao poder aquisitivo do usuário e limitada ao menos, e limitada ao mesmo, para fazer a revisão tarifária? Deputado, gostaria de dizer o seguinte. os contratos anteriores a essa nova licitação da privatização da CEDAI, da concessão dos serviços da CEDAI, eles tinham efetivamente a correção do índice por IGPM. Eu sei, já ouvi, que alguns contratos, especificamente o do metrô, que por acaso é minha área, e até bem por tempo estava trabalhando lá nessa área de concessão, o governo e as agências estão negociando com a concessionária a alteração desses índices. Provavelmente, não sei, mas provavelmente isso pode ser tentado no caso das concessionárias de saneamento e gás aqui do estado do Rio de Janeiro. não cheguei na agência, não sei se isso está sendo tratado lá. Os novos contratos, eles têm uma previsão de correção, não mais pelo IGPM só, mas tem índices, se não me engano, tem um ou dois índices da Fundação Getúlio Vargas e diversos outros parâmetros que interferem no preço, no custo. Não no preço, no custo. E eu acho que a grande alteração que esses contratos promoveram e que certamente irão beneficiar o concessionário, ou, desculpe, perdão, a população, é que a correção se dará em função dos indicadores de desempenho do serviço da concessionária medidos anualmente, mensalmente e avaliados anualmente. A questão da tarifa social, ela tem que ser discutida, ela tem que ser discutida não só no âmbito da agência, eu acho que essa casa aqui tem uma importância fundamental nisso, e tem parâmetros estabelecidos nos contratos. Certamente, alterações no contrato impactam no equilíbrio com o nome financeiro do contrato. portanto, eu acho que esse é um assunto bastante delicado, mas que terá que ser enfrentado essa informação, por exemplo, que o deputado colocou, eu não tinha, que houve uma redução do universo de tarifa social, não sei se foi somente nos templos, se houve alguma outra, mas isso é uma coisa que certamente a agência vai ter que estudar e propor alguma solução. Evidentemente, eu não perguntei para o senhor fazer nenhuma proposta, mas no sentido, se o senhor era sensível de que, mesmo que seja um índice ou uma bolsa de índice, se não lhe vai em conta o poder aquisitivo do consumidor, também não vai dar certo, principalmente na tarifa social, pelo volume de desemprego que nós estamos vivendo, pela queda brutal de renda. Então, o senhor ser sensível a essa questão do poder aquisitivo do usuário, principalmente no que tange a tarifa social. Uma segunda questão, um pouco na esteira do que colocou aqui o deputado Sérgio Fernandes e também o deputado Eurico Júnior, a licitação saiu, os vencedores aconteceram e, a posteriori, está se fazendo o plano diretor de saneamento. Inverteu-se tudo. Você tinha que ter o plano diretor de saneamento para depois ter as licitações para definir que valores iam ser investidos em função dessa escala de prioridades que um plano diretor pode dar. o senhor já vai ter ali um problema. Quando eu digo o senhor, a agência tem um plano diretor que, em tese, deve ser cumprido e um plano de investimentos que tem prazo e valor, mas não define onde. como é que isso vai ser pactuado? Como é que isso vai ser pactuado? Você chega lá no Partido Alferes, suponho que lá tenha quatro distritos, não me lembro mais quantos distritos, tem dois. O Eurico fez a fusão de quatro para dois. Tem que dar dois distritos. Seguramente, o mais denso é o primeiro distrito. Agora, dentro do primeiro distrito tem áreas mais críticas e outras menos críticas. E pode ter lá um valor na licitação alocado para a pati. Absolutamente insuficiente porque não tinha o plano diretor. Imaginemos. permite uma parte? Claro. E fora que tanto no primeiro distrito quanto no segundo distrito nós temos mais de 30 bairros que é na zona rural onde não tem a água da CEDAI mas tem o esgoto. O esgoto sempre terá, não tem jeito de não ter. A água, infelizmente, pode vir num carro pipa, num tanque, enfim. Mas, infelizmente, é na realidade ou então num poço artesiano. Bom, mas a questão central é que tem aqui essa disparidade entre o futuro plano diretor e o plano de investimento que não está conectado. E a gente sabe que em todo o contrato de concessão também tem as revisões com o Enas. Então, não estou lhe perguntando o que o senhor vai fazer porque o senhor não é o dono da caneta, o senhor é um pretendente e a conselheira. Mas como é que o senhor vê essa questão de compatibilizar o futuro plano diretor com o investimento? Como é que o senhor imagina que isso pode se dar no âmbito da função da agência, de fiscal do contrato, mediador de conflitos e, principalmente, de participar diretamente, que seja da revisão tarifária que seja da revisão tarifária anual que seja da revisão quinquenal? Bom, deputado, no caso específico desses contratos novos da cidade, existe já uma previsão de eventual revisão do contrato em função de uventura, alterações decorrentes de planos de diretor. Eu não tenho a menor dúvida que esse é o principal papel da agência que é harmonizar essa relação poder concedente, concessionários e, principalmente, visando uma boa prestação de serviço público para a população. Então, isso, certamente, é um assunto que será, terá que ser objeto de uma análise muito detalhada da agência. Bom, e, a última questão, porque, como os deputados titulares fizeram duas perguntas, eu, como deputado, tenho direito de, no máximo, fazer duas. Diz o regimento interno que eu tenho direito a 50% do tempo deles. Mas, a última pergunta é a seguinte, o senhor afirmou que a Genersa tem um quadro técnico capacitado com muita gente concursada. Quem afirmou foi o senhor. Ainda há pouco, respondendo a pergunta do deputado Sérgio... se eu usei a palavra muita gente, usei errado, com concursados, com certeza. Com raros concursados, quis dizer o senhor. Porque eu não vi esse concurso acontecer. o último presidente da Genersa, que era o ex-deputado, como é que se chama? Tiago Mohamed. Tiago Mohamed, numa conversa comigo, disse que tinha conseguido autorização para fazer o concurso público. Quando ele saiu, já tem uns seis meses. E eu não vi esse concurso ser publicado no Diário Oficial. Como o senhor afirmou, eu vou até pesquisar de novo, porque se ele saiu, eu não vi. Eu não afirmei que houve concurso, deputado. Se o senhor entendeu isso, eu me expressei mal. Pois não. Mas voltando à questão do concurso... O que eu quis dizer é que eu considero que a Genersa, os funcionários que estão lá, são competentes e estão desenvolvendo o seu trabalho com competência por conta do que a gente tem visto aí ao longo dos anos. Bom, em relação aos funcionários existentes, eu não posso avaliar, porque eu não os conheço. Mas, em relação aos conselheiros, eu não ousaria fazer a sua afirmação que são competentes, não. Por isso, estou aqui. Nem quero que o senhor emita juízo de valor. Não vou lhe criar o problema no primeiro dia. mas eu queria do senhor um compromisso público, que é da sua capacidade como conselheiro. Com essas concessões da iniciativa privada, a tarefa da agência é fundamental. se a agência fracassar, nós vamos ter concessionárias privadas muito piores que a CEDAI. O senhor sabe que foi uma luta, o deputado Sérgio acompanhou, a gente conseguir botar a CEDAI para ser fiscalizada pela agência. Foram anos. Foram anos. E, para que a agência cumpra esse papel fundamental, é necessário qualificar seu quadro técnico e os próprios conselheiros. Mas, para qualificar quadro técnico, possa deixar legado, deixar lá transmissão do conhecimento, etc., é necessário o concurso público. por mais que tenha meia dúzia já concursados. Então, eu pergunto ao senhor se o senhor tem condição de assumir publicamente que, na sua patente de competência de um conselheiro, não é o presidente, de o senhor lutar para o concurso público na agência. Deputado, o senhor põe até absoluta certeza que eu acho que eu, até pela minha história, por ser funcionário público, não funcionário estatutário, mas funcionário público seletista, eu vejo isso com muita pena não só na agência, eu vejo no Estado inteiro. Eu acho que é de fundamental importância que se renove os quadros de servidores públicos do Estado com novos concursos. Na agência, lá estando, com certeza vou trabalhar muito por isso. Bom, presidente, só uma recomendação, a ABS, a Associação Brasileira de Esgoto Sanitário, é uma entidade nacional com representação local, está abrindo um grande seminário, se eu não me engano, vai ser na FIU, onde um tema fundamental tem a ver com o que o deputado Eurico Júnior aqui colocou, vai ser debatido e discutido, que é a coleta do esgoto em tempo seco. Essa é uma questão fundamental, porque, a partir da experiência, principalmente, mas não só, da cidade do Rio de Janeiro, em tempos pretéritos, todo mundo só queria rede separadora, estatação de tratamento primário, secundário e emissário, o céu. E, em busca do céu, ficou todo mundo no inferno, porque o esgoto também, na cidade, nas galerias de águas pluviais, que jamais foram preparadas para o processo de deterioração das fezes com os gases e ácidos que se desprendem, acaba corroendo da galeria, etc., etc. Mas essa é uma saída de curto prazo, lançamento em tempo seco, muito importante. Então, a recomendação que eu faria, estando não o senhor eleito, porque eu não sei quando é que isso vai à pauta, que procurasse participar desse seminário. Se o senhor já tiver eleito, excitar lá essa discussão, porque vai batendo a agência. Com certeza. Vai batendo a agência. Só uma recomendação. E esse é um assunto que a concessionária tem cinco anos para implantar nessa rede coletora. Senhor presidente, agradeço. Muito obrigado, doutor Zé Antônio. Muito obrigado, pedi uma deferência especial de também fazer uma sugestão. Lógico. Gostaria de sugerir ao futuro membro, conselheiro da nossa agência. Eu, quando o deputado federal, eu fui indicado pelo Partido Verde para ir com uma comissão de deputados a Berlim, ver a estação de tratamento de esgoto de Berlim. E também o reuso da água feito em Berlim. E eu pude acompanhar, visitar, vistoriar, ter reuniões sobre isso e fiquei realmente impressionado com o que vi lá em Berlim. Uma estação de tratamento enorme, toda a água separada, a água de chuva, a água de esgoto, a água, o esgoto em si, a água de banheiros e de cozinhas, tudo separado, tudo tratado e toda a água devolvida a não só os rios, mas também a terra. Hoje, para você ter uma ideia, em Berlim, na Alemanha, se você for construir uma casa e fazendo a base da água, você tem que pegar, canalizar aquela água até o rio mais próximo. Não pode jogar aquela água no buí, não pode fazer nada. Tem que você canalizar aquela água por borrachas ou jogar em caminhões e caminhões. não pode pegar nada de água e não colocar um destino certo. O asfaltamento, na maioria das ruas de Berlim, dois metros e pouco do lado direito aonde estaciona o carro da rua, ela é de parelho epípedo para poder a água penetrar e voltar. A água de Berlim, a maioria, vem do subsolo, são 70, 75 a 100 metros, você acha a água de qualidade, Berlim inteiro está em cima de uma grande geleira, e ali o destino da água vai ser, e eles sabem corretamente aproveitar toda a água da cidade. E eu fiquei impressionado com a estação de tratamento lá, não sei se você já teve oportunidade, mas se tiver, você pode ter certeza que vai ser muito útil para uma pessoa que está no carro que o senhor vai estar ter o conhecimento que eu tive e eu leigo, imagine um engenheiro e um técnico como o senhor, então faço essa sugestão aqui, porque foi maravilhoso na minha vida. Muito obrigado. Bom, depois da sugestão do deputado Luiz Paulo de se capacitar e que é muito legítimo no curso da Firjan, vossa sugestão, deputado Eurico Júnior, para conhecer Berlim é um tanto quanto encantadora. Mas, aproveitando aqui, o deputado Luiz Paulo falou em duas perguntas, mas eu queria fazer uma colocação aqui, senhor José Antônio, e não chega a ser uma pergunta, mas é no intuito de perceber qual o teu sentimento com relação a uma temática que é extremamente importante. A gente aqui, ao longo das perguntas que foram feitas, discutimos a função da Agenersa, discutimos o contrato de concessão da CEDAI, mas tem uma figura que, no meu entender, é a figura mais importante de todo esse processo, que é o consumidor final. E a Agenersa, no seu papel fiscalizador, no seu papel propositivo, no seu papel mediador, deve, sim, atuar com rigor com relação às cláusulas contratuais, deve estar atenta em toda a questão que envolve a tarifa social e eu tenho caminhado muito pela zona norte da capital e tenho verificado ações um tanto quanto temerosas com relação a essa temática de extrema importância que é a tarifa social e falo isso de maneira individual, conversando com o morador, com o morador, algumas situações que acabam por mudar a realidade daquela pessoa que muitas das vezes até dificuldade em receber água na sua casa tem por falta de pressão, por ainda termos tubulação que não é em PVC, os famosos barbarais que entopem, que precisam ser substituídos, ainda temos tubulação na cidade do Rio de Janeiro em amianto e isso é muito grave, a gente sabe que as caixas d'água de amianto não são mais permitidas, a sua comercialização e nós temos ainda tubulação em amianto, então eu vejo o papel da Agenersa com relação às concessionárias de extrema importância na questão de fiscalizar, propor, mas também mediar conflitos entre o consumidor e o fornecedor do serviço de abastecimento de água e esgoto. E é pensando nesse consumidor que todos os meses recebem pontualmente a conta na sua casa que precisa pagar porque se não pagar aquele serviço em algum momento pode vir a ser cortado, é pensando nesse consumidor que muitas das vezes e digo isso muito na questão da atuação da SEDAI, mas precisa acordar quatro, cinco horas da manhã para poder ligar uma bomba, para poder captar água para a sua casa, para poder fazer as suas atividades ao longo do dia porque a água ainda não chega com a pressão necessária, como o senhor tem a sensibilidade de que a Genersa possa contribuir em mediar, propor e fiscalizar essa relação entre a concessionária e aquele que mais precisa do serviço público prestado com qualidade, que é o consumidor. nós aqui na LERJ debatemos esse tema da concessão dos serviços da SEDAI amplamente, debatemos esses contratos que foram firmados amplamente, profundamente, em vários momentos, mas agora com esses contratos já implementados, com as contas e com as cobranças das novas concessionárias já chegando na casa do consumidor, a gente continua vendo e entendendo, obviamente, que a gente está em um curto espaço de tempo, os mesmos problemas. Destaco aqui que na região em que eu caminho muito, que é a Zona Norte, onde a concessionária Águas do Rio vem atuando, a gente vem tendo esse pronto atendimento, a gente vem tendo esse pronto respaldo da concessionária, mas, ao mesmo tempo, esse pronto atendimento e esse pronto respaldo são de problemas recorrentes, muitos deles, referente à tarifa social, a cobranças que acabaram extrapolando uma regularidade que existia na CEDAI e que hoje passam a ser muito maior e a gente precisa compreender um pouco isso. Então, com relação à atuação da Agenersa em mediar esse conflito consumidor e concessionária, qual o teu sentimento, o que você pensa em contribuir para fazer essa mediação tão importante? friso aqui mais uma vez com aquele a quem cada um de nós devemos sempre prestar conta das nossas ações, que é o consumidor, que paga a conta todos os meses, muitas das vezes tendo dificuldade do abastecimento, sendo abastecido com caminhão-pipa ou acordando quatro, cinco horas da manhã para gastar energia, para ligar uma bomba e ter esse abastecimento minimamente satisfatório na sua residência. Então, os desafios são enormes, as cláusulas contratuais são vigorosas, são exigentes e eu tenho certeza que a Agenersa vai atuar nessa relação com as concessionárias, mas o teu sentimento de como contribuir nessa relação consumidor, concessionária, porque no final das contas a gente vai discutir, a gente vai brigar, a gente propõe as ações judiciais, a gente bate na mesa, a gente fala alto, mas o que é mais importante é água na casa do consumidor final, é o consumidor final tendo a certeza de um bom serviço público prestado e eu queria saber qual o sentimento de como a Agenersa pode contribuir nessa importante relação. A gente discute aqui uma relação triangular, a Agenersa, concessionária, mas aqui eu preciso fazer esse destaque, dar essa importância ao consumidor final, que é quem está dependente das nossas ações, das ações da Agenersa, das ações do governo do Estado, da SEDAI, que ainda faz essa captação e tratamento de água e também das concessionárias, que devem ter o seu lucro, mas ao mesmo tempo devem prestar esse serviço público com extrema qualidade e precisão, que é isso que a gente espera quando um governo faz a concessão de serviço público. E eu acredito que a Agenersa tem um papel fundamental em mediar essa relação do consumidor com as concessionárias. E aqui não é uma pergunta, mas é qual o teu sentimento em como contribuir e aprimorar a Agenersa como um todo nessa relação de mediar consumidor e concessionária. Deputado, eu entendo que isso é um papel fundamental da agência e é por isso que a agência existe. esse sistema de concessões regulados por uma agência foi pensado exatamente para resolver esses problemas. Porque, na realidade, os serviços são serviços públicos para a população. Então, o que a agência tem que buscar sempre é o consumidor final. Fundamentalmente, não só a própria agência tendo canais de atendimento para a população, como cobrar que a concessionária desempenhe esse papel que é, inclusive, um papel de qualquer companhia. É atender bem os seus clientes e seus consumidores. Então, isso eu acho que é um papel que a agência tem que cobrar, sim. E essas questões, eu acho que elas vão cada vez ficar mais claras à medida que os contratos, as concessionárias, forem desenvolvendo os seus trabalhos. Existe, nesses contratos, inclusive, previsão de avaliações mensais por um verificador independente. Então, a agência vai conseguir enxergar isso claramente, que são informações que certamente seriam fundamentais para que se possa atender essas demandas da população. A questão da tarifa social, eu acho que eu tenho que minimamente chegar lá para ver como é que essa coisa está andando, mas, certamente, é uma preocupação e é um problema que deverá ser resolvido, porque é uma função do Estado e aí, for o Estado com uma questão maior, envolvendo o Estado, o Legislativo, enfim. Perfeitamente. Muito obrigado, depois de firmar um compromisso com o deputado Luiz Paulo de se capacitar na Firjan, de conhecer Berlim a convite do deputado Eurico Júnior. Eu deixo aqui registrado um compromisso que lhe peço, que é um olhar atento, atencioso, carinhoso e cuidadoso com o consumidor final, porque é ele que sofre a má prestação do serviço público. Tenha certeza disso, deputado. Pergunto aos demais deputados presentes se desejam fazer mais algum questionamento. Não, só fazer uma colocação depois do nosso presidente que ele colocou isso. Não só com a cidade do Rio, mas também com o interior, porque vai ser uma novidade para todo o povo do interior a prefeitura deixar de prestar esse serviço para ser feito agora pela agência vencedora da licitação. Isso vai ser uma grande novidade e, quando se tem uma mudança tão radical como essa, vai ter vários transtornos. Então, o carinho vai ser fundamental olhar com muito carinho para essa questão para que o povo possa sofrer menos. E, principalmente, porque a região que é onde não tem água da CEDAI, quando se faz o planejamento, tem 5 mil propriedades que têm água, então vamos ter que botar esgoto e 5 mil. Não, tem 5 mil que têm água, mas a zona rural do interior não é abastecida pela CEDAI. Ela, normalmente, é abastecida por uma mina, poços artesianos e tal. E nós vamos ter várias regiões que a prefeitura fazia toda a colheita do esgoto, direcionamento do esgoto, que agora vai ser feito pela agência. Então, é uma nova etapa mesmo na vida, é uma novidade. Isso, eu fui da comissão, quando deputado federal, da comissão de infraestrutura. E eu sempre me preocupei muito, não só com a colheita e a destinação do lixo, mas, principalmente, com a colheita e a destinação do esgoto, que é fundamental, principalmente, em relação à população, ao cidadão e ao meio ambiente. Então, estamos levando muita esperança no seu. Meu voto vai ser sim, pela sua indicação, e com a esperança de que nós vamos ter ali um concursado, como eu sou também do Estado, lutando pela melhoria da nossa população, principalmente, daquilo que colocou o nosso presidente, que é o usuário, esse que tem que ser o beneficiado. A gente é aqui apenas um agente para poder acertar nas escolhas, para que a gente possa, pessoas de bem, capacitadas para poder melhorar o trabalho das agências, para que ela possa realmente regular e orientar, fiscalizar, para que o atendimento à população seja perfeito. Essa que é o grande mérito de toda a questão. Falou muito bem aqui o presidente e eu queria te parabenizar, presidente. Obrigado, deputado. Tenho certeza, deputado, que esse compromisso será cumprido de lutar pelo bem público. Não tenho... Não haveram mais perguntas e, diante do currículo do indicado da sua performance na presente arguição pública, apresento parecer favorável a indicação do senhor José Antônio de Mello Portela Filho para conselheiro da Agenersa, considerando que o mesmo preenche os requisitos previstos pelo artigo 7º, parágrafo 1º da Lei Estadual nº 4556 de 2005. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Como vota o deputado Rosenberg Reis? Sim, senhor presidente. Favorável. Como vota o deputado Eurico Júnior? Sim e feliz da vida de poder votar sim a esse belo currículo e essa pessoa maravilhosa que nos foi apresentada aqui para ocupar esse importante cargo no Estado do Rio de Janeiro e muito importante que essa é uma das agências mais importantes que nós temos em relação à população do nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado. A presidência já emitiu parecer favorável e vota favoravelmente ao parecer elaborado sobre minha relatoria. Mais algum deputado para emitir voto? Já está no colo, já. Com os votos emitidos, fica aprovado por unanimidade dos presentes o parecer do relator favorável à mensagem número 02 de 2022 que indica o senhor José Antônio de Mello Portela Filho em substituição ao senhor José Carlos dos Santos Araújo como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro à Genersa. Nada mais havendo a tratar, agradeço a participação de todos e todas e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, deputado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto